Olá, Legião do Medo! No nosso Baseado em Fatos Reais, eu vou contar pra vocês um crime passional, aonde uma pessoa supostamente matou a outra por amor, sendo que, na verdade, era uma doença o que estava acontecendo. E nesse exato momento que está saindo esse vídeo, está acontecendo uma live na Azubo, nas 4 da tarde até as 5 da tarde, então eu espero você lá pra nos assistir, e espero que goste do vídeo, já deixe o seu like pra apoiar. Você gosta de baseado em fatos reais? Apoie que sempre terá! Espero que gostem! Pichal Informática As máquinas que colocam medo na concorrência, nos melhores equipamentos e preços. Links na descrição Ela estava na cama, sentada sem nenhum propósito, entediada, solitária. Foram mais de duas horas na cama, sem nada para fazer. Em um breve momento, um som foi escutado da porta da cozinha. Ela ficou pensando, quem é? Então abriu a porta de sua casa e eram os correios. Encomenda para a senhora. Ela ficou pensando, ué, eu não estou esperando nada, o que será essa encomenda? Então ela pegou o pacote e foi correndo até a cama. pegou uma pequena faca de pão na cozinha e cortou o pacote lentamente. E foi quando ela encontrou um iPhone novinho em folha, com um chip já instalado. Ela ficou pensando, meu Deus, quem me mandou esse iPhone novinho? Eu não tenho namorado. Aliás, eu tinha. Mas eu sabia que aquele otário ia acabar me traindo. E ele não aceitou muito bem o nosso término de namoro. Então, obviamente, ele nunca vai me dar um iPhone 5S que acabou de sair. É caro demais. A garota mal percebia que aquele celular seria o seu fim. Uma semana se passou e nenhuma mensagem estranha ela havia recebido. Até que numa madrugada de um sábado, ela estava numa festa e um áudio chegou em seu WhatsApp com uma voz modificada falando Que cabelo lindo que você está hoje. Vai ficar mais lindo ainda quando seu sangue estiver misturado com meu sêmen. Ela se assustou um pouco com o áudio, mas pensou que era alguma gracinha. Algum amigo dela fazendo algum tipo de zoeira, pra rir depois da cara. Sabe como é? Alguns amigos não conhecem limites. Porém, o tempo foi passando e as ameaças foram chegando. Diversas ameaças envolvendo coisas sexuais e, além disso, mostrando que a pessoa que estava mandando a mensagem a conhecia. E cada vez mais as ameaças foram ficando piores. Começou a falar até mesmo coisas que ela fazia na cama. Coisas que pertenciam a um casal. Então, ela contou aos seus amigos tudo o que estava ocorrendo. E eles a aconselharam para ligar para a polícia. Porém, ela não ligou. Ela tinha medo de ser julgada. Ela tinha medo de que todos achassem que aquilo era invenção da sua mente. E as coisas foram ficando piores. E um dia ela decidiu dormir sozinha. A sua colega de quarto, infelizmente, não pôde ficar com ela aquele dia. E foi quando ela recebeu a sua última mensagem no WhatsApp. Dizendo Eu te amava. Sua louca psicótica. Eu te amava. Porque você me largou. Você é só minha. E sempre vai ser só minha. Você pertence a mim. E agora? Agora eu vou te cortar em pedaços. Porque se eu não posso te ter. Ninguém terá. A garota foi encontrada morta. Com 20 facadas em seu corpo. E depois violentada. Mesmo morta. A investigação foi feita. E descobriram que quem a matou foi o seu ex. Por isso eu sempre digo. Tome cuidado. Às vezes o inimigo mora do outro lado da cama. A vocês sempre dizem que o seu ex. O seu ex. Ago. Obrigado.